Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Insatia, esse joguinho de miocas carnívoras maneironas que eu cheguei na fase 7 e hoje provavelmente eu vou zerar com vocês. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora jogar! Mano, bora lá, fase 7, infância. Mano, bora ver o que precisa fazer. Estou livre, não falou nada ainda, eu não sei o que eu preciso fazer. Provavelmente eu vou precisar crescer, né? Então vamos sair e devorar todo mundo. Será que eu preciso devorar 7 minhoquinhas? Mano, eliminei uma. Ué, está aumentando? Será que você tem o total de minhocas que tem? Nossa, mas eu estou muito pequeno ainda, velho. Ih, rapaz. Ih, vou morrer. Eu peguei. Peguei a rabeta de uma, cuidado. Mano, eu vou tentar pular e devorar elas no pulo. Pega aqui. Aqui, ó. Pô demais. Calma aí, estou sem habilidades aqui. Vamos crescer um pouquinho para depois a gente sair eliminando todo mundo. Aqui, pegou. Ih, vou morrer. Ele me eliminou. Morri, mano. Vou ter que voltar. Estou aqui de volta e, mano, não é tão fácil quanto parece. Ó, precisa eliminar 7 minhocas. É o que eu acho, né? Porque não explicou o que eu precisava fazer. Então, virou aqui, pegou, beleza. Nossa, olha o tamanho dessa, cara. Que isso, velho. Pulou. Pegou. Boa demais. Vamos crescendo aos poucos. Nossa, estou muito pequeno, cara. Ui, o que eu faço, velho? Mano, realmente está muito difícil passar nessa fase. Então, eu vou tentar uma nova estratégia. Ah, ferrou. Ah, não, mano. Mano, a minha nova estratégia é comer os outros bichinhos. Só que não está dando. Ó, eliminei aqui. Elimei aqui. Boa demais. Estou me dando bem. Eu acho que dessa vez vai. Come aqui. Come os ovos. Mano, deu certo. Caraca, está dando certo. Vou rir. Quase eliminei ela. Quase eliminei tudo. Estou gigantesco. Estou gigantesco, velho. Agora vai. Caraca, velho. Estou gigantesco. Errou. Errou. Nossa. Caramba, que difícil, cara. Agora vou matar. Eliminei. Boa demais. Eliminei. Ó, falta só... Só... Só quatro. Vamos atrás. Dez. Nossa. Que, 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 que... Boa, 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 boa. Pega, pega, pega tudo. Boa demais, velho. Soltou. Pegou e devorou. Boa, 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 boa. Cuidado, 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 cuidado. Mano, estou gigantesco. Só que falta eliminar um monte de minhoca ainda. Ah, mano, ferrou. Caramba, cara. Que difícil. Eliminei, eliminei. Seis. Falta só três. Mano, está difícil, mas eu vou conseguir. Ó, tem uma pequenininha aqui embaixo. Vou tentar ela depois, eu vou pra grandona. Eliminei. Eliminei, eliminei. Sete. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Falta duas. Nossa, mas eu acho que são duas gigantonas. Lascou, lascou. Mano, eu não posso morrer. Vamos na menorzinha primeiro. Errou. Eliminei, eliminei. Falta só mais uma, mano. Falta só mais uma pra eu terminar essa fase que eu já tô jogando faz muito tempo. Eliminei. Mano do céu. Calma aí, vou até voltar aqui. Por que, mano? Eu fiquei muito tempo pra passar essa fase, velho. Eu tinha até dúvida se era isso que eu tinha que fazer. Então, galera, seguinte, ó. Comentem aqui embaixo nos comentários. Fase impossível, velho. Por que? Essa fase aqui foi praticamente impossível. Bora pra próxima. Próxima fase. Bem, é temporada de caça aos vermes. Para ajudar, vermes verdes são inofensivos. Vermes negros são perigosos só para o que estiver entre eles e a comida. Os vermes vermelhos são agressivos e comem principalmente outros vermes. Mano. Mano, morri por um verme preto. Mano, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Calma, vamos tentar eliminar os vermes verdes que são inofensivos de acordo com o jogo. Depois partimos para os pretos e depois para os vermelhos. Eliminado, boa demais. Ah, eu preciso eliminar oito? Então tá fácil. Estou comendo aqui as pulgas, os verminhos. Ó, tem o vermelho ali em cima. Parece que o preto eliminou o vermelho. Ih, lascou. Eliminado. Mano, a boot tá jogando bem demais. Ah, 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 ah. Que isso? Achei que era um item. Olha só, vai devorando tudo. Pulou e pegou e eliminou. Falta só dois. Mano, ó. O jogo tá diferente. Teve atualizações sim, porque essas fases estão todas diferentes. Eu tô esquecendo de falar das atualizações, mas as fases tá tudo diferente, velho. Eles acrescentaram umas coisas diferentes aí pra deixar o jogo mais legal. É que faz muito tempo que eu joguei e eu tô percebendo que tá diferente, cara. Ó, tem duas minhocas, uma grandona ali em cima e uma menorzinha ali embaixo. Vamos na menorzinha primeiro. Vamos atrás da menorzinha. E é uma verde, então vai ser fácil. Só que a preta tá vindo atrás de mim. Hum, socorro, velho. Câmera lenta. Pulou, eliminou. Hum, ferrou, ferrou, ferrou. Robinho mesmo. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, velho. Ela tá gigante. A pretona tá gigante, cara. Não sei se eu vou conseguir eliminar ela. E é a última. Cara, já sei. Câmera lenta. Jogou lá pra cima e soltou e engoliu. Beleza. Vamos devorar a última minhoca sobrevivente. Desse jeito assim, ó. Cadê? Pulou. Pegou. Boa demais. Eu preciso ficar maior que ela. Tô ficando grande, só que ela tá muito maior ainda. Boa, boa, boa. Boa demais. Mano, tô quase eliminando ela, mas eu ainda tô menor que ela. Pulou. Boa, 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 boa. A gente tá no mesmo tamanho agora. O final. Boa demais. Vitória. E um tempo de 3 minutos e 37 segundos. Bora pra mais uma fase. Mano, bora jogar aí essa fase maneirona. Nem vou ler. É a fase da corrida. Eu lembro dela. Ih, rapaz. Tem que ser super rápido nessa fase, velho. Ih, rapaz. Foi tentar engolir ela e me ferrei. Ah, não dá. Não dá pra engolir elas. É uma corrida mesmo. Não dá pra comer as tuas inimigas. Mas o Abut vai ganhar, né? Sai fora, velho. Ela é muito rápida. Caraca, velho. Fiz o segundo melhor tempo. Agora eu fiz o primeiro melhor tempo. Agora é lá embaixo. E eu acho que a gente completa. Ou será que tem duas voltas? Nossa, olha o tamanho desses bichos, velho. Tempo, tempo, tempo. 58 segundos. Vamos lá. Vamos comer esse vagalume aqui. Mano, isso daqui é um teste de velocidade pra ver se a gente tá conseguindo deslizar rápido. Veio aqui. Finalizou em 1 minuto, 14 segundos. Eliminei duas criaturas. Respeito, boa demais. Dá pra ir de novo? Mas também não tem graça, né? Mano, última fase. Caudas para um experimento desumano. Nós precisamos de um monte de caudas. Só não mate ninguém. Caraca, velho. Então eu preciso... Ó, eu preciso pegar 40 caudas. Só que eu não posso eliminar ninguém. Ah, não é tão difícil. Eu só não posso ser eliminado também, né? E pelo jeito é exatamente 40 caudas. Se eu passar de 40 caudas, eu perco a fase. E se eu eliminar alguém, eu também perco a fase. Deixa essa daqui aqui, porque senão eu elimino ela. E vamos atrás dessa daqui. E ó, boa demais. Chegamos na metade. 26? Não, ah. Como aí, velho? Como assim? Pulou e pegou. Boa demais. Cara, quase como aí. Come aqui, come aqui, come aqui. Boa. 8 caudas. Sai de perto. 21 caudas. Chegamos à metade. Ó, eu não posso eliminar ninguém. Então vamos atrás de alguma gigatona. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Peguei, boa. 30, 34. Mano, 35. Falta só mais 5 caudas. Câmera lenta. 38, 39, 40. Vitória. Obrigado pelo experimento. E agora eu vou continuar e eliminar o resto. Se eu conseguir, é claro. Bora eliminar todo mundo pra gente passar pra próxima fase. Ficou demais. Virou. Mano, tô ficando bom no jogo. Boa demais. Tô ficando gigantesco. Boa demais. Boa demais, mano. Elimina todo mundo. Falta mais alguma? Alguma lá embaixo. Vou pular pra eliminar ela. Eu não eliminei? Câmera lenta. Eliminada. Mano. Caraca, velho. Que fase maneirona, galera. Seguinte. Eu vou deixar pra zerar o jogo no próximo vídeo, velho. Então, se você gostou desse vídeo maneirão de Insatia com as novas atualizações, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!